salve galera e como vocês estão tudo beleza pessoal fazendo um vídeo aqui como que está atualmente no aquário completamente abandonado muito mais de três meses que eu não faço manutenção antes quando eu tava conseguindo cuidar eu estava aqui tentando eliminar essas asmorjando que vieram dos corais que eu tentei salvar quer dizer que eu salvei do aquário do amigo então infestou meu aquário como eu parei de de cuidar do aquário ficou três meses e asmorjando tomaram conta do meu aquário todo então hoje eu vou fazer uma manutenção radical acabar com essa ilha aqui já lavei ali algumas rochas hoje é terça-feira e os dias das minhas folga é segunda segunda e terça segunda-feira fiquei preparando tudo filtrando água ajustando as rochas que eu tenho e hoje vai fazer manutenção não limpei nem o vidro para vocês verem como que tá galera isso aqui não é exemplo graças a Deus meus peixes estão tudo bem saudáveis gordos para caramba mas os corais olha como que tá minhas animadas rosa todas elas tipo pelo avesso não sei o que aconteceu eu tinha muitas animadas rosa agora muitas estão pequenininha a se dividiram para caramba tá espalhado pelo aquário todo animada red é uma vermelha sumiu só tem acho que três aqui é minhas gonióporas olha como que tá aqui ó então galera tem até no vidro essas pragas aqui no vidro tão complicado tô super chateado comigo mesmo aqui muita gente que me acompanha e sabe que eu já falei que eu queria desmontar aquário até mesmo porque eu me queria me mudar mas a questão toda que eu tava sem tempo e agora mais sem tempo ainda tá beleza então acompanha comigo aí essa manutenção coisa que eu não queria fazer era um vídeo do jeito que o meu aquário tá corais vai me dar muito trabalho esses tem aptácia e morjano acho que estão dentro dos corais eu vou ter que passar um vinagre já tá até preparado ali já e as que estão na rocha as rochas eu vou ter que simplesmente clorar elas né as rochas que não tem corais mas vamos lá vamos fazer essa manutenção essa ilha tô doido para acabar com ela quero vender o valor bem simbólico aí é mais tá difícil situação tá complicado e o pessoal não tá comprando nada mas valeu galera acompanha comigo aí só manutenção vamos ver quanto tempo dura né agora acho que é meio de pouca vamos ver vamos ver aí como fica essa manutenção beleza acompanha comigo aí e aqui fora já deixei já as rochas que eu vou utilizar bastante rochas aí os baldes vou tirar agora as rochas que estão aqui dentro vou botar nesse balde aquele balde lá já tá com água ionizada não vou fazer uma TPA muito grande que é preocupação mais mas são essas pragas então a TPA que eu vou fazer uma TPA aí de 30 40 litros que é aproximadamente 10% do aquário limpei mais ou menos aqui o vidro para conseguir enxergar melhor muita sujeira não tá 100% limpo ainda não o vidro mas só para conseguir enxergar melhor aqui o aquário e agora sim vou começar aí a retirar algumas rochas aqui vou ter que juntar todos os corais nesse canto aqui tinha tem ainda né eu achei que tinha pego todos ainda tem ainda algumas lá no substrato ó saiu amorjando já tirei uma quantidade legal aqui dentro aqui não dá nem para ver direito que veio com substrato também mas vou tirar mais uma quantidade aí e vamos que vamos e tá nem cinco porcento do serviço que vou ter que fazer hoje cinco horas da tarde e ainda estou na metade ainda vocês vê aí como tava antes essa rocha aqui vou ter que tirar ainda só que tá cheio de zoantos essa rocha aqui tem os zoantos é o atermelo aqui também só que eu vou tirar ela também elas estão aí mas vão sair esses corais esses corais esses zoantos e palitores que estão aqui eu fui tirando as pragas uma por uma com vinagre tirei do aquário lógico senão ia ser muito vinagre dentro do aquário botei no potinho foi matando de pouco em pouco e agora consigo manter a ilha de anêmona tive que diminuir infelizmente eu acho que eu machuquei muito uma anima na rede tinha era uma nem uma rocha de morjando com anêmona é que tinha lá sem brincadeira bota aí umas 30 40 morjando no mínimo eu tive que tirar nenhuma nenhuma na rede tem uma nenhuma na rede ali eu tô botei a mão ali onde está o ocelário até tampou ela tem uma nenhuma na rede ali ó lá atrás e opa aqui lá atrás e ela por sentir muito com medo de perder ela agora os anêmonas rosa daqui da frente eu não tirei tá suja em dúvida por isso que não dá para ver direito é e elas estão assim ó tipo pelo avesso é mas vamos ver agora falta mexer nessa ilha aqui e vamos ver como vai ficar mas não gostei dessa ilha lógico tem que esperar aqui as anêmonas desenvolverem mas eu também queria mais espaço para colocar os corais aqui ó espalhar os corais aqui então vamos ver como vai ficar quarta-feira é o dia que eu tô vindo aqui fazer o vídeo finalizando mostrando como está atualmente o aquário uma mudança radical vocês voltarem alguns minutos para vocês alguns minutos para mim tá já dias passei mal passei muito mal parei era nove e pouca da noite ia dar 10 horas e né com machucado no dedo fazendo manutenção é lógico que aconteceu alguma coisa foi intoxicado é passei mal para caramba no dia na segunda-feira à noite uma dor no corpo danado e sem luvas sem nada não tinha como fazer a manutenção e aí eu peguei fiz assim mesmo com a mão machucada e caramba ontem terça-feira tava muito mal uma diarreia uma tontura mas eu já sabia o motivo né manipulei mas manusei muito anêmona né tentando tirar elas das rochas que tava com as morjando e também zoando eu sei gente é muito perigoso fazer isso com a mão machucada tem que ter proteção tanto com a luva tanto com óculos mas eu me arrisquei né um sabia o que eu tava correndo risco mas graças a deus hoje tô bem quarta-feira tô ainda um pouquinho tonto ontem ainda fui trabalhar e tô melhor graças a deus tô bem tranquilo mas aí não terminei eu tive que parar mas aí ficou uma baguncinha só que aqui eu já eliminei 80 por cento 80 por cento aqui dessa ilha que eu eliminei aqui as morjando e as aptáseas ainda deve ter algumas aí ainda mas eliminei 80 por cento lá na verdade eu tirei aquela ilha todinha que tava aí ainda tem alguma alguns algumas rochas do lado de fora ali no balde com água salgada que eu tirei daqui tá lá com a bombinha é porque eu tenho que retirar ainda alguns anos mas aqui eu tirei bastante só que minhas anêmonas estão sentindo pra caramba e aí os peixes ainda tão batendo ainda algumas anêmonas ali ainda e nessa ilha aqui ficou assim esse troço feio mas é porque eu não quis mexer mais aquela ilhazinha lá em cima lá tá cheia de morjando e aptáse mas eu não vou mexer agora vou ter que arrumar uma luva para mexer ali para não ter esse problema de novo que eu tive a leder da riada porque eu tive que quebrar a rocha dela ela sentiu muito ela ficou muito fininha que ficou muito tempo fora da água mas está se recuperando mas tá assim ainda tem até que tirar ela que ela tá encostando ali na blastomusso mas o restante tá indo fiz algumas mudinhas aqui de SPS algumas mudinhas aqui de desolantes ou de paletô aqui water shawls e foi deixando assim a minha imagem não tá 100% mas no final vou mostrar vocês aí melhor colocar a lente limpar melhor o vidro já tem aqui uma praguinha aqui andando aqui na quária mas eu vou tirar isso aí depois só que não vou mexer muito mais não vou tentar fazer o controle para não deixar chegar do jeito que tava mas vamos ver aí acompanha comigo aí mas esse ano se Deus quiser eu tenho que desmontar esse aquário que eu tô muito sem tempo bom o 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 e como vocês puderam acompanhar aí ainda falta algumas coisinhas para fazer ainda mas vou fazer nós aos poucos subos como eu fiz a mudança muito brusca não quis mexer muito no substrato eu ainda sifonei um pouquinho ainda mas deixei na próxima tpa eu vou sifonar mais isso daí e também vou ver e dar uma melhorada aí para ajeitar lá fora ou os corais que ainda tá lá como é zoante paletô e murcho tô indo bem tô abrindo bem para caramba por tá lá do lado de fora só que eu tenho que ficar atento né para não deixar esquentar muita água e também evaporação lá eu tô repondo água doce tá bombinha batendo e também tô botando lá uma garrafinha de gelo só para tentar manter a temperatura mas em breve eu vou voltar ele aqui para o aquário mas tirando lá as pragas valeu rapaziada fica com Deus aí forte abraço